O título da sua palestra é Meta Metafísica da Existência. O que eu tenho que falar? Acho que já está pegando. Bom, então, muito obrigado pelo convite a todos os organizadores, muito obrigado pela hospitalidade, acho que todos gostaram muito do evento. Eu pretendo falar muito rapidamente, quer dizer, está todo mundo cansado na última palestra, porque o Wittgenstein disse que tudo que pode ser dito pode ser dito claramente, eu, porém, vos digo, tudo que pode ser dito pode ser dito rapidamente. E eu vou dizer muito rapidamente o que eu tenho a dizer. Bom, o tópico do evento é existência, então eu quero falar sobre existência, uma perspectiva da ontologia metafísica, ou mais exatamente, da metametafísica. Então, só rapidamente esclarecendo, a metametafísica é uma disciplina que não se distingue claramente da metafísica, claro, a ideia é que a gente sobe a um nível mais alto de reflexão para pensar a respeito das próprias categorias metafísicas, da sua metodologia, dos seus conceitos. Então, metametafísica é uma reflexão sobre métodos e conceitos metafísicos, e claro, o conceito de existência é um dos principais conceitos da metafísica. Dentre as questões que se precisa resolver na metametafísica, uma das mais importantes é saber se as questões que a gente discute na metafísica são substanciais ou não. Há uma grande disputa ainda hoje, depois da crítica kantiana, depois da crítica carnappiana dos positivistas sobre o sentido, o significado e a relevância da metafísica. Ainda hoje, pessoas, apesar do retorno à metafísica, ainda hoje pessoas são céticas com respeito à metafísica. Em particular, a ideia de que as questões discutidas são questões realmente substanciais. Ou seja, se a disputa metafísica, muitas vezes, não é uma disputa puramente verbal. O que é uma disputa verbal? Em geral, a ideia é a seguinte, é uma disputa onde os adversários, os contraentes da discussão, debatem puramente em cima da definição de uma palavra, embora eles estejam completamente de acordo a respeito de como é a coisa em si mesmo. Um exemplo, se eu sair para tomar uma caipirinha com o Alessandro hoje à noite, o Alessandro pede uma caipirinha clássica, tradicional. Eu também, mas eu penso bem, vejo que tem caipirinha com vodka e cachaça não me faz tão bem, então eu peço uma caipirinha com vodka. Tem vários sabores, tem caipirinha de maracujá também, então eu peço uma caipirinha de maracujá. E como eu estou da dieta, eu peço sem açúcar. Aí chega a Célia, pergunta, o que vocês estão bebendo? A gente sabe, a gente está bebendo caipirinha. E o Alessandro diz, não, isso que você está bebendo é qualquer coisa menos caipirinha, porque é vodka, maracujá sem açúcar, isso já não é mais uma caipirinha. A gente pode passar a noite inteira discutindo a respeito se aquilo é uma caipirinha ou não é uma caipirinha, mas é claramente uma disputa puramente verbal. Afinal de contas, a gente sabe como é o mundo. Não é uma disputa a respeito de como é a realidade, mas é uma disputa de se a gente quer ou não chamar isso de caipirinha. Então, há um perigo de que disputas metafísicas muitas vezes sejam verbais. A gente sabe como é o mundo, a gente só não quer entrar em acordo a respeito de qual é a melhor maneira de escrever a realidade. Bom, existência não me parece, ou as questões de existência não me parecem questões verbais. Quando você disputa a existência ou não, por exemplo, de Deus, eu não entendo qual a interpretação possível a gente pode dar à questão da existência de um ser absoluto que seja puramente verbal. A gente sabe o que está em jogo e é uma questão substancial. E mesmo autores como Hirsch, que é um dos grandes defensores da verbalidade das disputas metafísicas, ele admite que algumas disputas metafísicas são relevantes, entre elas a disputa do nominalismo e do platonismo, se existem objetos abstratos ou não. Então, eu acho que as disputas sobre existência não são puramente verbais. Há uma coisa substancial que está em jogo. Eu vou tentar dizer em que sentido eu acho que elas podem ser resolvidas e como elas são substanciais. Quer dizer, tem uma coisa propositiva aqui. Na verdade, o que eu vou fazer é fazer uma proposta de como se decidem, como se devem decidir questões de existência, que é uma espécie de combinação de duas correntes que se apresentam na filosofia metafísica contemporânea. E, no fundo, mostrar que, no fundo, no fundo, isso é o que todo mundo sempre quis dizer. Então, quando eu, pela primeira vez, propus essa ideia de combinação, eu achei que estava dando uma coisa muito inovadora. E, depois, pensando sobre metafísicos, um a um, eu fui descobrindo que, no fundo, no fundo, todos eles pensavam isso, embora eu não tenham dito dessa forma. Então, no certo sentido, o que eu estou fazendo é tornando explícito o que esses filósofos implicitamente pensaram sobre a existência. Quais são as duas correntes? Bom, uma é a ortodoxia quainiana. Existência se decide em termos de quantificação. Você pega uma teoria, formula ela na lógica de primeira ordem, que é a nossa melhor lógica, vê o seu domínio de quantificação. Essas coisas sobre as quais você quantifica é o que existe. Então, isto é azul, então existe algo que é azul, este copo é azul, então existem copos. É uma ideia simples. A ideia de que nós devemos avaliar, então, existência a partir das nossas sentenças. A isso você pode associar, então, também uma disputa a respeito de quais sentenças são verdadeiras. Aí você adiciona um critério como as nossas melhores teorias. Então, tome as nossas melhores teorias, formule elas, pegue as sentenças e veja com o que a gente se compromete. A ideia da quantificação. É a ortodoxia, mas é desde que foi lançada, em 1950 mais ou menos, ou até um pouco antes de outros textos, é muito criticada e, atualmente, é alvo de muita controvérsia. Tem vários problemas e eu não vou mencionar o Dirk falou alguma coisa sobre isso. Há um problema clássico da paráfrase também, se você tem sentenças que significam a mesma coisa e dizem o mesmo, sentença 1, sentença 2, mas uma compromete, a outra não. Qual delas você escolhe? Por que você leva uma a sério ontologicamente e a outra não? Parece que existe uma certa arbitrariedade aí. Isso é um possível problema. Outro problema que as pessoas apontam para a quantificação é que parece que é uma questão trivial. Isso é uma crítica de Kit Fine, questões de quantificação, qualquer aluno de lógica, depois do primeiro semestre, sabe resolver. Você vê a sentença, vê qual é o domínio e essas questões não parecem substanciais e relevantes, elas parecem triviais. E eu concordo parcialmente, eu acho que a gente pode contornar isso de uma maneira que é apelando a alguma coisa, que é a contraproposta que ele mesmo, Kit Fine, propõe. Kit Fine acha que a questão central da metafísica nem é a questão da existência, que se resolve com quantificação. Ele acha que a questão principal da metafísica é a questão da fundamentalidade. Ele tem uma série de artigos, livros, e desenvolveu uma lógica sobre o que ele chama de grounding. O grounding é a ideia de que alguma coisa acontece em virtude de alguma outra coisa acontecer. A ideia básica é grounding, é uma relação. As pessoas dizem, em geral, que é uma relação muito transcategorial, quer dizer, uma coisa pode ser grounding de outra coisa, mas estritamente, quando vocês olharem a literatura, todos os exemplos de grounding são sempre relações entre fatos. A ideia é que o fato que A é grounding do fato que B, quer dizer, B ocorre em virtude de o fato de A, o fato que A é o caso ocorrer. Então, é basicamente uma relação entre fatos. Você diz, por exemplo, que fatos morais são fundados, grounded em fatos naturais, ou pode defender que fatos mentais são fundados em fatos físicos. Você pode dizer que o fato de que existe alguém nessa sala é fundado no fato de que o Dirk está nessa sala. Quer dizer, você tem relação de fatos e a ideia de que alguns fatos são derivados de outros fatos mais fundamentais. Tem uma disputa ainda muito grande que não me interessa aqui sobre as propriedades formais. A ideia, a intuição, é de que seja uma ordem estrita. Ou seja, nada é grounding de si mesmo. É uma relação antissimétrica, irreflexiva. Nada é grounding de si mesmo. Ela é antissimétrica, quer dizer, se A é ground B, B não é ground de A. E é transitiva. Se A é ground B e B é ground C, então A é ground C. Há contra-exemplos, mas a gente tende a aceitar, em geral, que essa é a ortodoxia de grounding. A ideia de Kit Fine, dos defensores de grounding, é, bom, é muito mais interessante você tomar a realidade como um todo e observar estruturas, organizar tudo que existe em estruturas de hierarquia. Se você aplica o critério ontológico de Quine, você vai chegar ao resultado final de duas grandes classes. O que existe e o que não existe. E divide todo o universo entre o que há e o que não há. Isso não é interessante. Você não tem fineza de reconhecimento de estruturas. Você simplesmente tem duas grandes classes. Enquanto que na relação de ground, o que você vai ter é uma pirâmide, uma espécie de construção onde você tem na base fatos fundamentais e, sobre eles, fatos cada vez mais derivados, até fatos altamente derivados. E aí você vê a relação de dependência entre uma coisa e outra. Isso parece muito razoável. É, de fato, uma proposta interessante. Como eu falei, eu acho que os dois lados têm algum grau de verdade. O que eu quero fazer, no final, é defender uma espécie de teoria de ground, de comprometimento fundamental. Ou seja, a ideia de que você deve se comprometer com as entidades sobre as quais você codifica, mas somente no nível fundamental. Isso resolveria, aliás, o Dirk antecipou, um problema, que é aquele do é pai, compromete ou não com a existência do filho. Bom, é muito simples resolver isso, adicionando grounding. Mas, antes, quais são os problemas que a gente tenta resolver, então, para ver depois como é que a gente aplica isso? Problemas concretos e particulares de existência. Um problema clássico é o problema de mereologia. Quer dizer, usualmente, pelo menos desde Frege, pelo menos desde Frege, a gente pensa que existência tem a ver com numeração, com contagem. Inexistência nada mais é do que atribuir um número zero. Se você atribuir um número zero, você diz que uma coisa não existe, e, em outro caso, a coisa existe. Então, existência tem, de alguma forma, a ver com contagem. Uma das coisas mais complicadas para se resolver em metafísica seria decidir o número de entidades no universo completamente vazio e com uma única esfera, uma bola de bilhar, uma bola de metal, talvez, desse tamanho. E você pergunta, quantas entidades existem aqui? Para Frege, provavelmente, seria um problema. entidade é um conceito vago. Se você especificar o sortal, você pode dizer quantos isso existem aqui, quantas moléculas, ou quantos átomos, ou quantas partículas. Mas a pura pergunta metafísica, que é independente dos sortais, quantas entidades, supondo que entidade não é um conceito sortal, seria dizer, tá, dado esse universo vazio como uma única esfera, quantas entidades existem aqui? Se vocês perguntarem isso para metafísicos, as respostas possíveis variam de zero a infinitas. O número de respostas possíveis é muito grande. Dificilmente dois metafísicos vão concordar. Primeiro, alguém pode dizer que a bola é composta de átomos, partículas, partículas subatômicas, cada vez menores, cada um desses, cada uma dessas partículas é uma entidade, talvez o mundo seja gânico, quer dizer, talvez o mundo seja infinitamente divisível, portanto, esse mundo fictício, imaginário, se ele for composto, a matéria for composto, composto da mesma maneira que o nosso universo, ele teria infinitas entidades, talvez infinitas entidades. Algumas pessoas, na teoria de composição, vão achar, porém, que não é o simples fato de coisas estarem agrupadas em contato, que faz com que elas, de fato, existam. Então, o copo existe, a mesa existe, mas quando eu soltei o copo sobre a mesa, o simples fato da matéria ter encostado não gerou uma nova matéria. Então, nesse caso, só existem uns átomos e nada mais. Se você acha que o encosto, o contato ou alguma forma de organização da matéria gera uma nova entidade, em geral, você tem que dar algum critério para dizer por que isso é uma entidade ou não. Por que você acha que a mesa é uma coisa, o copo é uma coisa, mas a mesa copo não. Isso é um problema clássico de composição. Existem várias respostas ou tentativas de respostas sobre isso. A mais aceita é ruim, porque não é mais aceita, mas talvez a mais influente dessas teorias de composição restrita que dizem assim, olha só, não é qualquer organização material que cria um novo objeto, é algum tipo especial de organização que cria, é do Peter van Inveren que diz, somente quando matéria se organiza de tal maneira que aquilo tem uma dinâmica imanente, própria, que gera um organismo. Conclusão, a mesa não existe, o copo não existe, o meu nariz e a torre Eiffel, apesar de existirem, não compõem um objeto disperso, simplesmente uma organização material que tem vida própria, que é vida, que é organismo, indica um novo ser. Como essa esfera não é um organismo vivo, então, nesse caso, não existiria nada. Supondo que o mundo é gank, que é uma matéria infinitamente divisível e que nada ali é vivo, a resposta desse metafísico é estritamente nesse mundo não existe nada. o que é estranho. O útero feminino é a única coisa, a fêmea de algum animal, é a única instância de criação ontológica, no fundo é isso, é ali que se cria. No útero, ali há um novo objeto, ali existe alguma coisa nova, a mera composição da matéria você não cria nada novo, só as moléculas que são rearranjadas. E tem um lado oposto a isso, que é a ideia de que não, por que isso, por que ser tão restritivo, por que só aceitar a existência de alguma coisa que tem essa característica da vida, por que você aceita que uma vez que existe este objeto que é a tampa, esse objeto que é a caneta, então os dois objetos compõem esse objeto, que não precisa estar encostado, que é a caneta completa, a caneta com a sua tampa, os objetos podem estar dispersos. então o meu nariz e a torre Eiffel, a mão esquerda da Nicole Kidman e a minha mão direita estão em contato, não estão em contato, mas são uma entidade e qualquer recorte, espaço temporal de matéria que exista compõe uma nova entidade. Nesse sentido, existiria a esfera, quem defende essa posição, que é a posição da fusão universal, diria que a esfera existe, que existe a metade superior, a metade de baixo, a superfície, a parte de dentro e todas as outras porções internas. Conclusão, para esse indivíduo, esse universo com uma simples esfera teria, novamente, infinitas entidades. Como é que você decide isso? Isso é um problema de mereologia. Quer dizer, então, a simples esfera analisada mereologicamente dá uma infinidade de entidades. Você pode multiplicar entidades ou contar entidades nesse universo de outra maneira também. Esqueça a numerologia e a composição e pense na bola. Para o nominalista existe um objeto, que é a bola. Normalmente, esqueça a composição, a bola. Para um realista, ele poderia dizer, bom, de fato, existe aqui uma bola e existe a redondeza, existe o peso, existe a forma, existem coisas que são propriedades. Os realistas mesmo não vão estar de acordo exatamente com quantas coisas existem neste mundo, porque alguns realistas, os transcendentes, jogam todas as propriedades para fora do mundo. O realista platônico, quer dizer, aqui pode haver a bola, mas as propriedades estão, para além disso, formas puras platônicas não são espaços temporais. O realista aristotélico, não, vai dizer que aqui há redondeza, aqui há a cor da bola, aqui há o peso dela, quer dizer, aqui há uma série de entidades que são as suas propriedades, as suas características que coabitam o objeto físico. Então, há vermelho ali e há vermelho lá, em cada cadeira há vermelho. Nesse universo, então, além da bola, você tem uma série de propriedades. E tem os teóricos de tropos, que vão dizer que há uma série de tropos, quer dizer, a redondeza da bola, a cor da bola, desta bola particular, quem defende a ontologia de fatos vai dizer que há o fato que a bola é redonda, o fato que a bola tem um peso, o fato que a bola é assim e assada, quer dizer, você pode multiplicar entidades a partir da classificação também dos modos de ser da bola. É exatamente o que o nominalista não quer fazer. Basicamente, a ideia do nominalista é deixe os modos de ser de um objeto para além da contagem. Quantas entidades há aqui? A resposta usual do nominalista é uma só. E os modos de ser da bola não são seres adicionais à bola. Você pode também brincar com conjuntos. Na verdade, nem bola você precisa, você pode começar com nada e criar infinitos conjuntos. Você pode ter uma bola e criar o single tom da bola e infinitos conjuntos e assim por diante. A metafísica, eu diria, os metafísicos são muito céticos em relação a essa criação arbitrária de essas entidades que seriam todas derivadas do fato fundamental que é o da bola, porque nenhum desses conjuntos existiria se não existisse o seu elemento e a criação de infinitas entidades a partir de uma base tão pobre é uma coisa suspeita. Então, os metafísicos certamente têm uma intuição de que a bola é muito mais robusta do que qualquer conjunto que você forma nessa hierarquia infinita a partir da existência dessa bola. Bom, eu acho que há bons motivos para a gente ser, em termos de existência, minimalista. Eu estou querendo agora começar a empurrar a minha resposta. Se você aceita fatos de todos os níveis hierárquicos, você vai ter entidades demais. A Célia vai poder dizer por que? A gente quer criar entidades, Sherlock Holmes, o que é introduzir? Eu diria, bom, é porque o jogo não é esse. Faça qualquer coisa, introduza, isso é literatura. Metafísica, por definição, é a teoria das estruturas fundamentais da realidade. Então, faz parte do jogo da metafísica, assim como faz parte do jogo da lógica, alguns princípios, faz parte do jogo da metafísica procurar somente aquilo que é fundamental. Porque é o que todo mundo faz. Há uma espécie, acho que, de preconceito geral da ideia de que nominalista é o minimalista e platonista é um cara que gosta da opulência, da riqueza ontológica. Eu diria, eu não vejo isso. Na verdade, há economia dos dois lados. O nominalista é aquele que economiza para um lado e o platonista é o que economiza para outro lado. A teoria das formas puras de Platão é uma casa muito clara de uma economia para um lado. A teoria de feixes que diz que objetos não existem, que só existem propriedades co-presentes aqui, é uma tentativa de reduzir tudo que existe em todo mundo concreto a formas puras, a uma única categoria. Platão não amava a pluralidade, ele amava a unidade. O interessante do jogo é para que lado você reduz. você pode reduzir para uma única categoria de objetos ou para uma única categoria de propriedades ou combinar, aceitar as duas coisas, mas é parte do jogo você procurar essas categorias mais fundamentais. Então, a ideia de que nós devemos reduzir é, eu acho, faz parte do jogo, é plausível. Eu acho que, na verdade, há sempre um ganho ontológico na redução. Quanto tempo eu tenho? Vou fazer 20 minutos agora. Tá. Vamos acabar. há sempre um ganho ontológico na redução. Fazendo uma caricatura, claro, é sempre muito fácil você resolver um problema introduzindo o fazedor de alguma coisa. Você tem matéria, o corpo, você tem alma e material, e aí você tem um problema. Como é que você faz a relação entre as duas coisas? Como é que a alma, que não é material, atua sobre o corpo material? Como é que a percepção do corpo passa para a alma? Não tem problema corpo e alma. Como é que você faz a conexão? Bom, se só se houver as duas substâncias é difícil. Introduz a Deus e está tudo resolvido. Ocasionalismo, Deus vai lá e vai coordenando as duas coisas e ajustando o corpo e a alma de maneira que eles funcionem paralelamente. É uma saída pobre você adicionar uma entidade responsável por fazer a conexão das coisas. Se você puder resolver intrinsecamente, sem apelar para nada externo, somente pelas estruturas da matéria e da mente, é uma resposta muito mais adequada. Então, a introdução de uma entidade para resolver um problema, para desempenhar um papel, é uma coisa que deve ser evitada. Você tem um caso curioso de um aluno de Porto Alegre que me mandou uma teoria que era a teoria dos validadores. Ele leu sobre truthmakers, fazedores de verdade, que são coisas que fazem com que frases sejam verdadeiras. Então, se uma frase a neve é branca é verdadeira, há uma coisa no mundo, o fato que faz a frase ser verdadeira. Sequências de frases podem ser argumentos válidos ou não. Segundo ele, uma sequência de frases como todos os humanos são mortais, Sócrates é humano, logo Sócrates é mortal, tem alguma coisa que uma outra sequência de frases não tem. Que neve é branca, a grama é verde, logo Guides está sentado. O que uma sequência tem que a outra não tem? Bom, segundo ele, assim como a frase fazedores de verdade, tem que haver uma coisa que é o fazedor de validade. Essa sequência tem uma coisa que a outra sequência não tem. Você pode fazer isso, é introduzir uma nova entidade na sua antologia, fazedor de validade. Mas a verdade que me parece muito mais interessante é você parar e começar a cortar. Ao invés de você supor uma entidade adicional, além dos fazedores de verdade, é muito mais razoável você pensar se você de fato precisa três fazedores de verdade. Se você tem duas premissas e uma conclusão e tudo é verdadeiro, então é muito razoável você supor que seja lá o que for que torne a sua premissa verdadeira, essas coisas fazem também a conclusão ser verdadeira por si só. Ou seja, você não precisa de um fazedor de verdade para a conclusão. Justamente você poderia tentar uma agenda filosófica, definir consequência lógica a partir disso. quando é que uma sentença é consequência lógica das anteriores, das premissas? É quando os fazedores de verdade da premissa são suficientes para fazer a conclusão também verdadeira sem adição de um fazedor de verdade adicional. Eu acho muito mais razoável do que adicionar uma nova entidade. Como é que você, então, como é que a gente resolve o problema da existência, o que existe de fato? A minha proposta é, bom, não tome uma teoria no seu fechamento lógico. É claro que uma teoria tem implicações diversas. Alguns fatos são fundamentais e outros não. Mas a quantificação somente dos fatos fundamentais é que deve ser levada a sério. A quantificação sobre fatos derivados são irrelevantes. Quando você diz que a mulher média brasileira tem 2,5 filhos, o exemplo do meu é clássico, é claro que nessa sentença estritamente você está dizendo que existe uma coisa que é a mulher média brasileira, que teve, coitada, depois de dois filhos, meio filho. Ele nasceu com uma cabeça e duas pernas só. A mulher média brasileira tem dois filhos e meio. É claro que isso é nonsense. Todo mundo sabe que a mulher média brasileira não existe e que isso é uma figura ficcional. O que isso não significa é que a frase é falsa. É claro que a frase é verdadeira. A mulher média brasileira tem 2,5 filhos. A pergunta é, esse fato é um fato fundamental ou é um fato derivado? É claro que o fato fundamental é o fato de que a Anne tem dois filhos e que Beatriz tem zero filhos e que Carolina tem cinco filhos. Isso são os fatos fundamentais. O fato derivado é resultado do fato conjunto de que existem essas mulheres com esses filhos e tudo mais. Então, a quantificação sobre mulheres e crianças de verdade faz sentido. A mulher média brasileira, por mais que a frase seja verdadeira, não faz sentido. Então, você precisa dos fatos fundamentais. Grounding dá fatos fundamentais. O problema de grounding sozinho é que grounding não é fino o suficiente para você decidir questões ontológicas mais finas. Porque, novamente, os relata da relação de grounding são só fatos. Então, você tem fatos derivados e fatos fundamentais. Mas a questão se existem propriedades, se existem fatos, se existem tropos, se existem outras coisas, não é resolvido em termos de relação entre fatos. Você precisa de aplicação de uma coisa um pouco mais fina, que corte por dentro dos fatos. E aí, você tem quantificação. eu acho que essa ideia de que, no fundo, no fundo, a gente sempre caminhou com as duas coisas, Quine, certamente, tinha uma intuição desse tipo, ele nunca disse exatamente porquê, mas ele disse coisas nesse sentido. Olha, você tem casas vermelhas e rosas vermelhas. Há casas e há rosas. A casa vermelha, a rosa e o vermelho, tem alguma coisa em comum. Logo, existe alguma coisa que a casa e a rosa tem em comum. Ah, isso é uma maneira enganosa de falar. É enganoso por quê? Porque não é fundamental. Porque o fundamental é a casa vermelha e a rosa é vermelha. Que elas têm alguma coisa em comum é uma redescrição derivada do fato fundamental que isso é vermelho, isso é vermelho. O exemplo do dia que é muito bom, Pedro é pai. Ah, mas isso compromete com o Joãozinho que é filho? Claro que sim, porque Pedro é pai não é um fato fundamental. Por que ele é pai? Ele é pai porque Maria deu luz a Joãozinho e Pedro é pai de João. Isso é um fato fundamental que Pedro é pai de João. Isso compromete com Pedro e com João e com a mulher também. No fundo, se for ontologicamente necessário, metafisicamente necessário, compromete com pelo menos três entidades, então. Por quê? Porque o fato fundamental é isso. É aquilo que de fato ocorreu. Quando você vê a discussão dos universais, todo mundo sempre argumentou assim. Quando eu propus isso, eu disse, tá, ok, essa é a solução, aqui é a solução dos universais. Mas no fundo, desde sempre foi assim. Se vocês olham, quem defende a ontologia de classes, o nominalismo de classes, sempre diz, ah, o vermelho não existe. Por quê? Porque essa cadeira é vermelha em virtude de o vermelho, essa cadeira, ser elemento do conjunto, da classe dos vermelhos. Com o que ele se compromete? Com a classe e o objeto. O nominalismo de classe se compromete com a classe e com o objeto. Então, por que ele diz que ele se compromete com a classe dos objetos? É porque ele primeiro diz que o fato de que a cadeira é vermelha não é fundamental. O fato fundamental é que a cadeira pertence à classe dos objetos vermelhos. Quando o realista diz, não, mas eu me comprometo com a propriedade vermelha e com o objeto vermelho. Por quê? Porque ele diz que isto é vermelho pode ser grounded, pode ser fundado. Em que fato? Isto, o vermelho, este objeto, participa do vermelho. Quer dizer, o fato fundamental não é que isto é vermelho, mas que isto participa da vermelhidão. Sobre o que que eu estou quantificando quando eu digo isso? Sobre isto e sobre a vermelhidão. Se ele não quiser cair no regresso ao infinito de Bradley, esse participar não deve ser analisado. Isso é parte da ideologia. Mas o fato fundamental dele é esse, é que isto participa da vermelhidão. Participar não compromete, eu fuso do regresso, e me comprometo com o quê? Com isso e com a propriedade. Quer dizer, no fundo, todo mundo que propôs uma solução a problemas universais dá esse passo. Ele explana a predicação, chega a seu nível fundamental e diz, olha só, sobre o que eu quantifico? Mesmo Platão fazia isso. Mesmo os realistas faziam isso. Então, solução é comprometimento ontológico ao ground, os dois. Junte comprometimento com o ground, procure fatos fundamentais e aplique o princípio de quantificação. Aquilo que sair é aquilo que existe. É isso. Obrigado, Pedro. Bem, estamos bastante tempo para perguntas. A Sarah me levantou no vejo. Sarah, primeiro, então. Então, eu vou tomar uma perguntação. Eu sempre espero que o concorso eu tive, mas, por exemplo, eu não preciso dizer que eu vou fazer mais ou menos aquilo que os físicos fazem. Andarão agora a procura do gravitational wave. Temos que criar gravitational wave para o stand-up em alguma coisa. Eu não sou fundamentais, eu sou fundamentais para o aspecto. Elas existem, em um certo aspecto, a dor de conta de uma data de coisas acerca do universo sem as quais não conseguimos explicar. Portanto, se fizermos o gravitational wave para explicar outros fenómenos da teoria, outros aspectos da teoria, outros aspectos de uma explicação. Se calhar a relação do grounding não é... O que é que ela há de ser o fundamento? O que é que ela há de decidir esse aspecto aquilo que existe? Para já nem saber o que é que é o grounding, não é? Mais ou menos. A questão é a certa tipo de relação é que é. Certo. A única coisa que nós temos que sugerir que é uma relação fundamental é que se chama o grounding, não é? Mas isso pode ser uma coisa que eu falo. tem uma ofensa de admitir outra coisa. Ah, bom. Ok. Há uma disputa sobre o que é de fato a relação de grounding com o qual talvez existam mais do que uma relação de grounding. Dependência ontológica e grounding concorrem nesse sentido. Eu acho que ainda merece esclarecimento. Mas isso por si só não seria razão para abandonar porque nenhum conceito filosófico, analiticidade a priori, ninguém sabe a natureza muito bem deles e a gente não abandona. Mas sobre... É curioso. Veja o que você falou. Os físicos estão à procura de uma entidade X que eles precisam para esplanar alguma coisa. É justamente se eles precisam para esplanar uma coisa é que eles têm um poder explanatório. Grounding é exatamente isso. Qual é o nível explanatório fundamental? Se eles precisam dessa nova... dessa nova entidade é porque ela é fundamental para a explanação. Então, no fundo, no fundo, eles estão procurando exatamente o que o metafísico está procurando. O que é fundamental para a explanação? Se tudo o que eles têm, todos os recursos que eles têm até hoje não foram suficientes para esplanar, então a gente está precisando de uma coisa a mais, é porque a gente ainda precisa da identidade fundamental que a gente não achou. Mas a resposta não é acontecer por ser fundamental para a explanação. É uma coisa que é pressuposta pela teoria. A teoria... Segundo a teoria temos estas coisas. É uma coisa que, de fato, é uma previsão da teoria. Se houve o Big Ben, o universo começou de uma certa maneira e temos este aspecto de vida que estas coisas têm que existir. Vamos à procura delas e discutir-las. Portanto, elas estão grounded em outras coisas que aconteceram antes, mas elas existem e, portanto, as vezes é que elas existem. Eu não sei. Depende. Se é fundamental ou não. De qualquer forma, eu diria, o jogo da metafísica, por definição, é procurar por todas as categorias fundamentais. O que não significa que não é relevante estabelecer relações de grounding entre coisas não fundamentais. Por exemplo, quando eu disse que João, que Pedro é pai, por que há um Joãozinho, por que há uma mãe Maria, etc. Eu não acho que esses fatos são fundamentais. Provavelmente, são fundamentais em fatos físicos muito mais primitivos. Quer dizer, nesse nível, aqui, muito pouco fundamental, é ainda interessante você ver que dois fatos, um é derivado de outro. É relevante, é interessante, mas isso não responde à questão sobre o que há no sentido estrito, ontológico, que é o que há fundamentalmente. Eu acho que o ponto é esse. Não é que é desinteressante, mas é que não é a pergunta última da metafísica pelo que há fundamentalmente. um pouco, até para esclarecer essa relação de grau e condimentação, eu entendo que essa relação de condimentação possui entre fatos como, sei lá, há 10 mulheres e 10 homens em uma sala, e fatos como, em média, nessa sala, cada ser humano tem um testículo, não sei, só, que obviamente não é um fato, é só uma maneira de expressar estatisticamente fatos que tem, está dividido ao meio, e das pessoas de cada sete dentro da sala, aí eu entendo que você deve quantificar apenas sobre o fato que fundamenta e não o fato que é fundamentado. mas você poderia também dizer, e aí por isso que eu tenho uma curiosidade sobre qual os pontos da relação de condimentação, você poderia dizer, por exemplo, que a minha existência enquanto narco, ou de qualquer ordem que eu vivo, está fundamentada, está grounded na existência dos meus dados, mas não se reduz a ele, porque eu sou não ilusionista, acho que tem propriedades emergentes, e aí nesse caso, eu não vou querer, é um caso bem diferente, se falhar grounded para as duas relações, são relações bem diferentes, numa, é óbvio que eu não vou querer fazer a redução, vou falar que tem um fato adicional de a média de seres investidos em caso de uma alimentação, no outro, se eu sou não ilusionista que eu tenho que eu tenho que eu vivo, é óbvio, contrariamente, caso eu seja de propriedades emergentes, que eu não vou querer quantificar apenas sobre os fatos fundamentais, então é isso. Por que não nesse segundo caso? Por que eu não quero quantificar apenas sobre os fatos fundamentais? Por que eu seja não reducionista em relação aos organismos vivos, porque eu considero que tem propriedades emergentes que não se seguem apenas na sobreposição de uma soma de átomo. Ok, mas, bom, você está dando só uma redescrição de duas situações possíveis que se encaixam perfeitamente com o que eu falei. O exemplo da meriologia, você pode dizer que não existe uma mesa, é uma maneira dos atomistas falarem, não existe uma mesa, existem átomos organizados em forma de mesa. Ele quer se livrar da mesa e dizer, não, só existem átomos organizados em forma da mesa, isso é um fato fundamental. Agora, se você acredita na composição restrita, é justamente essa situação que você está falando. se eu acho que há átomos organizados em forma de ser humano e isso tem um estatuto diferente, é porque há uma propriedade ali ou há um fato fundamental que não é simplesmente baseado, é fundamentalmente e há átomos organizados em forma de ser humano. A ideia é saber até que ponto você consegue fazer a redução. Se você diz que há um momento onde a redução não é mais possível, que você não aceita um reducionismo absoluto, há nesse nível intermediário um novo fato, uma propriedade emergente, então provavelmente é porque ali há uma nova situação fundamental não redutível. Então, a relação de fundamentação é entre uma coisa e os fundamentos suficientes para o conjunto de todos os fundamentos que você diz. É, por definição tem que ser suficiente, porque ground é sempre isso, é uma relação de determinação. Se A ocorre, então B necessariamente ocorre. Você pode ter parcial, mas A e B fundam parcialmente, quer dizer, A parcialmente e B parcialmente, mas os dois conjuntamente fundam C. Nesse caso, claro, o comprometimento ontológico é de A e de B. Mas a ideia é sempre de uma determinação plena. André? Você vai fazer minha questão só, não lembro que você falou das propriedades lógicas de grounding. É, irreflexível, irreflexível, quer dizer, A não é grounding. antissimétrica, se A é grounding, B é na grounding e A. E é transitiva, é uma estrita parcial. Mas como o grounding pode ser reflexível, porque se, me parece, ela não for reflexível, tem alguma coisa que é totalmente o grounding, não é grounding. é porque se A é ground de A não parece explanatório. A ideia é que, bom, grounding é uma relação que organiza o mundo em termos de fundamentalidade. Se você dizer que A é ground de B, isso parece conter ou implicar que A é mais fundamental que B. A é mais fundamental que A, não faria nem muito sentido. então é claro que nada, como nada pode ser mais fundamental do que si mesmo, então nada pode ser ground de si mesmo. se for expresso nesses termos, sim, mas se dizer o que é que fundamenta? Se eu, por exemplo, penso no caso da epistemologia moderna, a pessoa que defendia fundacionismo, dizia, aí quando chegava no fundamento básico da TV, qual é a justificativa para a crença daquela verdade, que é a verdade que funda todo o sistema? Ela é auto-justificada? Sempre é uma resposta que envolvia algum tipo de reflexividade. Então, se você tem um ground simpático, ou, ele me parece razoável pensar que ele é, esse auto-fundamento é fundamentado por alguém, aí não seria ground, então teria que ter algum caráter reflexivo. Não tem, a ideia, a intuição genérica que ela aceita por todos é que talvez existam fatos mais fundamentais que outros. Então, há uma relação de fatos de tal modo que o fato A determina a ocorrência do fato B por si só. Pode ser que o fato A seja fundado em fatos mais fundamentais, mas pode ser também que não haja nada que fundamenta o fato que há. Nesse caso, A é definido como fato primitivo. Então, fatos primitivos são fatos para os quais não há fundamento. A gente tem uma intuição que deve existir isso, mas é uma disputa. Cameron, por exemplo, tem um artigo defendendo a hipótese de que talvez uma tartaruga esteja pisando sobre a outra infinitamente e que não exista nada que seja um fato fundamental. Por alguma razão, eles são preconceitos nossos, imaginar que a gente consegue imaginar uma tartaruga pisando no chão e infinitas tartarugas para cima, mas a situação contrária é uma tartaruga embaixo da outra, sendo uma lá em cima e nenhum fim para baixo, isso é uma intuição nossa derivada das nossas manias espaços temporais de organizar a realidade. Mas eu diria que é quase talvez um dogma da metafísica que deve haver fatos fundamentais. E esses não são autofundantes, esses simplesmente são fatos fundamentais, por definição. Eu falo isso porque eu sou leigo nessa discussão e estou passando falando um boboio nesse sentido. A ideia é que quando eu olho para uma teoria e digo que tal coisa é um grounding, eu tenho que dar uma justificativa para a minha escolha. A minha justificativa deve ser algum tipo de fundamentação ou autofundamentação do grounding. Se eu não der, parece que a escolha foi arbitrária. O que é grounding e o que não é grounding? Não, bom, é que você pode dar uma justificação ou pode não dar justificação. Seria legal, simpático, se você der, mas grounding não exige isso porque grounding é uma relação epistêmica. A ideia é que a ocorrência de um fato por si só determina a existência de outro fato. Um exemplo muito simples, o fato de você estar nessa sala, o André está na sala, é grounding o fato que existe alguém nessa sala. Por quê? Tá bom, porque se você está nessa sala não há outra situação possível, não há mais nada exigido, isso por si só, o fato de você estar nessa sala e de você ser um ser humano é grounding o fato de que há alguém nessa sala. como é que você justifica a relação de grounding mostrar que ela ocorre, bom, isso não existe um grounding adicional, isso é só uma justificativa epistêmica que pode ser menos fundamental inclusive que os fatos A e B. senhor Robson. professor, bem, primeiro, agradeço a sua exposição, eu não domino o assunto e alguma coisa a respeito do implante e não exatamente essa questão, me parece que o senhor defende algum tipo de realismo, a minha primeira questão para esclarecer a tese é se o senhor acredita nesse se é um tipo de realismo que parece se há uma única linguagem que partura o mundo ou se o senhor defende algum tipo de relatividade conceitual não que o mundo é em virtude da linguagem mas que ele pode ser descrito por diversas linguagens se esse for o caso eu fiquei um pouco impressionado com a abordagem ideológica que o senhor fez que o Plattman fazia do mesmo modo ele dizia em 81 que era um fenômeno da relatividade conceitual depois em 94 especificamente em 2004 em ética sem ontologia ele diz que o que o senhor descreveu é um fenômeno de pluralismo conceitual porque o mundo pode ser abordado em diversos níveis e a relatividade conceitual que é um fenômeno que nega a existência de uma linguagem única é a possibilidade de você ter linguagens opcionais com implicações ontológicas distintas dado o seguinte exemplo soma meteorológica com três bolas com bolas com o cara de três e você pergunta então no sentido de teoria dos conjuntos você diz que é treze e por somas meteorológicas você fala que são sete bolas aí você tem uma linguagem opcional e uma das características dessa linguagem opcional é que elas são cognitivamente equivalentes elas dão as mesmas explicações para os mesmos problemas e elas podem ser assim intertradutíveis por conta dos problemas resolvidos no caso do pluralismo conceitual em que se olha uma bola e fala ou então o exemplo dele quando ele vai se corrigir ele chega num quarto tem uma mesa e uma cadeira e pergunta quais os objetos que há num quarto e ele dizia anteriormente que era um fenômeno de relatividade com o conceitual dizer que há dois objetos ou depois falar em atos ele se corrige dizendo não isso é um fenômeno de pluralismo conceitual porque não se trata aqui de resolver os mesmos problemas se eu faço uma abordagem os problemas são outros eu queria saber o senhor não tem a dizer a respeito disso não vale nada não eu não sei eu sou realista nesse sentido eu sou realista como a maioria dos metafísicos contemporâneos realista no sentido de pode haver talvez um domínio de relatividade conceitual mas há aparentemente motivos muito substanciais para nós acreditarmos que alguns sistemas conceituais são melhores que outros então nessa disputa por exemplo da bola que eu falei você pode qualificar a bola de diferentes maneiras você pode dar várias propriedades como ser belas de refletir ou espelhar alguma coisa assim como tem a propriedade de ter sido comprado ontem no supermercado de estar na minha frente aqui nesta mesa o problema é que há um certo acordo que certas propriedades são mais fundamentais do que outras cortam a realidade nas suas juntas enquanto outras propriedades não o metafísico em geral não tem não arraiga para si o direito de decidir quais são essas propriedades fundamentais mas ele claro varga para o domínio da ciência natural então aquilo que a ciência me apresenta como sendo propriedades fundamentais da realidade como sendo um elétron ter carga negativa isso constitui os conceitos mais fundamentais esses entram na minha teoria a propriedade de ter sido comprada no supermercado ontem qualquer uma dessas descrições pode ser bonitinha e relevante para mim mas não é relevante para a descrição objetiva da realidade então essas nem entrariam na descrição não entrariam no jogo e uma vez tendo o jogo então a gente teria que ver quais são as relações de fundamentalidade a minha observação é a seguinte se há um mínimo de gratidão você encontra por exemplo o Bunch na sua coleção ele diz que nem toda a descrição é relativa a conceitos como estou aqui na frente com você então isso não é relativo a conceitos mas em outros casos sim eu acho que vale a pena fazer essa distinção de que certos tipos de abordagens relativas a conceitos resolvem problemas distintos e outros são rivais ok eu acho que isso daí é interessante as situações de competição e as situações inócuas as situações de competição elas são interessantes porque tem implicações ontológicas distintas claro as outras podem conviver eu posso falar da bola como um todo e falar dos atos que elas não competem em um processo depende da situação e do interesse dos problemas que se fosse é e a metafísica nesse momento não precisa decidir nada ela pode esperar que a ciência decida por se só se há uma descrição mais correta Sélia é é é pode ser isso pode ser mas ainda ok mas qual seria o fato fundamental que Deus existe e o fato que Deus existe é fundado no fato que Deus existe é o problema é que ground novamente essa ideia de fundamentalidade então Deus existe teria que ser mais fundamental do que o fato que Deus existe o que é complicado existem claro você tem razão existem argumentos contra exemplos da assimetria de grounding mas são todos muito artificiais e todos que eu conheço são semânticos alguma coisa como a proposição essa proposição é verdadeira é verdadeira e virtude dela ser verdadeira é o truth a proposição que diz de si mesmo ser verdadeira ou a proposição que diz existem proposições se ela existe então é verdade que existem proposições mas todos os contra exemplos que eu conheço são semânticos são artificiais e envolvem isso a existência de Deus por que Deus existe porque ele existe necessariamente porque ele não poderia não existir porque faz parte da noção da essência de Deus ok e isso é um fato fundamental isso já não é mais a existência de Deus ele existe porque ele existe necessariamente porque ele não poderia existir porque faz parte da sua essência a existência bom então o fato fundamental é que faz parte da essência você pode você sempre pode argumentar mais eu não tenho uma receita universal para resolver o que é o ground exato de cada situação nesse caso aparentemente seria isso que a sua existência faz parte da sua essência eu sou nilista na verdade como eu não acredito em Deus eu acho que não existe nada mesmo de fato eu acho que se existe não eu sou atomista se existe algo essa coisa são os constituintes fundamentais da matéria organizadas da sua maneira eu não sei porque depende de algumas outras coisas a respeito daquilo que eu falei se uma determinada estrutura de organização as moléculas estarem organizadas de tal forma formam um fato fundamental talvez em algum sentido seja mais fundamental que uma outra composição qualquer então teria que resolver isso mas de fato claro eu defendo que não existe essa mesa em termos de biologia eu sou um atomista unilista certo Jack eu gostei muito da contagem mas eu vejo um problema como sendo de fato eu entendo que alguém está aqui na sala está menos fundamental do que eu estou aqui na sala no sentido lógico que você pode derivar da primeira sentença da segunda mas não vice-versa mas agora falar do fato que alguém está no caso eu me pergunto ontologicamente onde esse fato é constituído normalmente um fato é constituído por um objeto e uma propriedade dois objetos e uma relação e tem uma controvérsia que existem fatos negativos do fato que eu não sou fumante se isso realmente existe que existe a conjunção lógica de fatos e eu sou alemão e eu sou não fumante são os fatos fundamentais então eu vejo o problema na minha população o conceito de fato é um dos mais problemáticos esses fatos lógicos como a existência como está constituído daí eu não vejo como você pode transferir essas relações lógicas da liberabilidade por exemplo de uma sentença de outra o plano ontológico falando que um fato é constituído por outro é mais fundamental é claro como ontologicamente você pode construir o fato que alguém está aqui quem constitui esse fato que alguém está aqui é mas é porque é um conceito de segunda ordem ok é pouco claro ok é difícil dizer o que é um fato basicamente eu diria o seguinte você usa um operador de grounding sempre como um operador sentencial então qualquer coisa expressa por uma sentença verdadeira seria um fato nesse sentido então há alguém nesta sala e o André está nessa sala na medida em que são duas sentenças verdadeiras expressam dois fatos como as sentenças não são sinônimas eles são fatos distintos não é muito fácil também dar a fineza suficiente de um fato assim por exemplo no exemplo freguiano a reta A é paralela a reta B a direção de A é idêntica a direção de B são o mesmo fato ou são fatos diferentes a gente parece que a gente precisa de uma noção muito fina de fato para poder dar essa noção de grounding o peso que ela pretende ter a ideia básica de grounding é que ela seja hiperintencional ela não é uma relação de conclusão lógica não é derivação lógica esse é um caso derivação lógica é sempre um caso de grounding mas grounding pretende ser muito mais que isso então esta figura tem três lados e essa figura é um triângulo em virtude de ter três ângulos isso é estranho mas vale como um exemplo de grounding porque parece que ser um triângulo é fundado no fato de que tem três lados mas é a mesma coisa ter três lados e ser um triângulo mas a ideia é que não é que um é mais explanatório que o outro um é mais fino que o outro no caso das paralelas eu não saberia dizer se a paralela a reta A é paralela a reta B porque elas têm a mesma direção ou se elas têm a mesma direção porque elas são paralelas talvez seja o mesmo fato e aí num caso claro que novamente ela não pode ser grounds de si mesmo você está só redescrevendo o mesmo fato então ele não é grounds de nada conjuntivos a ideia de grounding é na lógica de grounding é de fato a ideia é fatos conjuntivos são sempre derivados no fundo está dando um argumento positivo todos esses fatos estranhos como fatos universais fatos genéricos universais fatos conjuntivos são reduzidos aos fatos básicos A e B a conjunção A e B é grounded é o fato derivado em quais fatos parcialmente em A e parcialmente em B então A e B é grounded em A e em B então fatos complexos fatos universais o fato universal provavelmente é grounded no fato o fato universal para todo x é f de x é fundado no fato do que A e F e que B e F e que C e F e no fechamento do fato não há mais objetos no fato total mas mas isso não é o problema da teoria de grounding saber exatamente definir o que são os fatos é o problema mais geral eu acho mas você tem razão claro bem vamos para a nossa última pergunta o Luciano eu ia comentar o parecido mas eu tenho uma reação de fato eu acho eu entendo que você falou agora o fato é complicado mas acho mais toda essa discussão que caminhou para que os relatos dessa relação fossem coisas muito difíceis de poder muito como você disse hiper hiperintencionais ela pretende ser isso quer dizer não seja lá se é fato ou seja outra coisa parece que no meio você não pertence a fato e aí você vai ter dificuldades de ligar com isso foi isso que ele disse aí é interessante o seu projeto está baseado no fato que há fatos permitidos senão você não vai conseguir é fala fazer essa curto-circuito entre comprometimento ontológico e ground bem na verdade não não depende você não vai ter que analisar a base da pirâmide é se não houver base então não há nada a consequência seria o nilismo então assim você deve aplicar o critério de comprometimento no nível fundamental se não há fatos fundamentais então de fato não há nada eu pensei também tinha pensado outra coisa você está preparado para chegar no nível fundamental lembrando aquela segunda explicação do Guarne do Grimes você chega no nível fundamental e descobre que não existe nada sim essa parte que eu gosto eu chego lá no nível fundamental e nos fatos você descobre esses fatos você descobre que existe nada o que é fundamental é simplesmente esse fato é divertido porque quando você começa a lidar com o Grimes você começa a perceber que todo mundo fala de Grimes o tempo todo e não percebe ou percebe a Célia na palestra dela falou umas 20 vezes sobre Grimes você fala a verdade analítica em virtude de significado é em virtude dos fatos da realidade não sei o que e todo aquele problema do antecedente da implicação com o Grimes você não tem aquilo porque é muito mais fino que lógica modal que mundos possíveis então na verdade Grimes surgiu justamente para isso porque lógica modal e mundos possíveis é muito grossos para expressar algumas coisas que nós queremos diferenciar e que mundos possíveis não conseguem diferenciar por exemplo todo mundo possível onde existe Sócrates existe o conjunto Singleton de Sócrates então eles são coextensionais modalmente todo mundo com Sócrates mundo com Singleton ah mas o que é mais fundamental Sócrates o Singleton existe em virtude de Sócrates existir e com mundos possíveis você não distingue isso então tem que ser hiperintencional agora ele é um nadista graças a você ok obrigado Guido obrigado 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 a organização do evento também agora eu preciso no banheiro